Olá! Olá! Este é um belo saxofone barítono Júpiter da série 500, um instrumento que veio para fazer uma revisão completa e uma customização, que seria esse trabalho no corpo que eu realizei. O instrumento estava inteiro laqueado e o cliente me pediu para desplacar o corpo e fazer um tratamento químico, que é esse que eu faço com essa tonalidade e essa oxidação. Veja que a campana ficou um tom um pouco mais esverdeado e o corpo um pouquinho mais marrom. Curiosamente, neste barítono, quando eu fiz a desplacação, a campana é um amarelo bem clarinho e o corpo um pouco menos. Então, ao meu ver, parece que o material parecia ser um pouco diferente. Talvez não, mas enfim, mesmo fazendo os mesmos procedimentos, usando o mesmo material no mesmo dia, na mesma sequência, ele ficou com uma tonalidade um pouquinho diferente. Mas, ao meu ver, ficou muito interessante, muito bonito. Mantive, então, o verniz, o laqueamento original das chaves e aqui na boca da campana. Também alguns detalhes, como as grades e na dobradiça, nessa bucha que tem aqui, que emenda a curva inferior com a campana. Agora, optei também em deixar essa parte original, até porque no barítono, nesse ponto, acumula muita saliva, tanto embaixo quanto em cima, pela sublimação da saliva com o vapor, com o ar que está sendo emitido. Então, aqui eu preferi deixar original. Claro, foram feitos todos os procedimentos de uma revisão completa, como a troca de todas as sapatilhas. Eu uso os calços especiais em alguns pontos estratégicos, como os tec-cork, em outros, feltro, para não ficar uma percussão típica dos instrumentos depois de um tempo de uso. E, é claro, esse saxofone é um instrumento de ótimo custo-benefício, mas é um instrumento intermediário. O Júpiter, especialmente esses mais novos, ao que me consta, esse aqui tem menos de 10 anos, eles têm um metal um pouco mais mole, especialmente as varetas. Então, quando você digita, dá para perceber claramente a vareta girando e também levantando, arqueando um pouco. E isso faz com que a precisão mecânica, a resposta mecânica do instrumento, não seja tão exata quanto de um instrumento mais profissional, como o Yamaha, da série 32, o 62, o 61 e tantos outros. Contudo, é um instrumento que responde bem, um instrumento intermediário e, como eu disse, a meu ver, eu acredito que tenha ficado bem interessante. Muitas pessoas me procuram, me pedem esses acabamentos, o que dá para fazer, e a cada caso eu respondo pontualmente, a meu ver, se convém ou não. O cliente insistiu que, mesmo estando com o verniz, assim, super novo, ele queria esse tratamento. Tem um outro vídeo que eu coloquei no canal até, que está a descrição desse fato, que o instrumento estava novo, batendo tudo, precisava de uma revisão, mas que ele havia optado por fazer isso. Dependendo do instrumento, eu não realizo esse trabalho. Cada caso é analisado pontualmente. Bem, não há muito o que falar de uma revisão completa, porque nela eu realizo todos os procedimentos, especialmente pelo tratamento que foi dado ao corpo termoquímico, mas todos os procedimentos de limpeza, alinhamento, tirar as folgas, corrigir um ou outro probleminha na fábrica que esses instrumentos normalmente têm, como o alinhamento que as colunas possuem, e que algumas chaves não ficam bem centradas. Um outro detalhe é que esse tudel parece um pouco mais curto, eu comparei com o de outros barítonos, inclusive, e ele é um pouquinho mais curto e mais baixo. Então, tende a ter uma afinação mais alta e a boquilha tem que ficar mais na ponta. Para isso, então, eu fiz um ajuste nesse saxofone, de modo que o perfil todo dele abaixasse um pouquinho a afinação. Até porque a pessoa toca na Orquestra da Congregação Cristã do Brasil e ele precisa ter um volume mais controlado. Ou seja, um saxofone que está dimensionado para ter uma resposta acústica mais controlada e com menos projeção. Ou seja, ele está um pouco contido naquilo que ele pode ir e que normalmente resulta. Ao meu ver, então, é isso. O instrumento ficou muito bacana, muito bonito, bem diferenciado, todo personalizado e único. Cada saxofone que eu faço esse trabalho fica diferente, porque a tonalidade no metal, até mesmo o processo no desplacar, no fazer o tratamento da limpeza e a preparação do corpo, é diferente de você pegar um instrumento que está lá na fábrica, novo, com metal totalmente cru, sem nenhuma aplicação, e lá na fábrica eles fazem isso com os métodos deles e os instrumentos saem praticamente idênticos. Eu penso que não seja possível fazer isso em saxofones já usados, que foram desplacados, que o metal já teve a sua alteração natural. Bom, vamos ver mais um pouquinho como ele está funcionando. Bom, vamos ver mais um pouquinho. É isso aí. Muito obrigado, por favor, acompanhe e assine o meu canal. O meu contato está abaixo do vídeo no WhatsApp.